Nem nascimento, o príncipe do brega Eu a quero, ela quer, você vai ser minha mulher Em seus braços vou sonhar Sei que você é gostosa, você é maravilhosa Sinto tesão por você Você é bem gostosinha, na cama bem safadinha Eu jamais vou te esquecer Você é bem gostosinha, na cama bem safadinha Eu jamais vou te esquecer Quero só você pra mim, não me deixe sofrer assim Eu te peço por favor Quero dormir com você, quero ouvir você gemer Na cama fazendo amor Quero dormir com você, quero ouvir você gemer Na cama fazendo amor Rosiane, Rosiane, meu amor Você é bem gostosinha, na cama bem safadinha Onde você for eu vou Você é bem gostosinha, na cama bem safadinha Onde você for eu vou Rosiane, meu amor Você é muito safada, gostosa Maravilhosa Maravilhosa Eu vivo completamente Apaixonado por você Você é bem gostosinha, na cama bem safadinha Nunca mais vou te esquecer Quero só você pra mim, não me deixe sofrer assim Eu te peço por favor Quero dormir com você, quero ouvir você gemer Na cama fazendo amor Na cama fazendo amor Quero dormir com você, quero ouvir você gemer Na cama fazendo amor Rosiane, Rosiane, meu amor Você é bem gostosinha, na cama bem safadinha Onde você for eu vou Onde você for eu vou Você é bem gostosinha, na cama bem safadinha Onde você for eu vou Rosiane, Rosiane, meu amor Você é bem gostosinha, na cama bem safadinha Onde você for eu vou Você é bem gostosinha, na cama bem safadinha Onde você for eu vou Eu não desisto nunca de você, meu amor Saiba que eu sou completamente Apaixonado por você Maravilhosa Gostosa Ai Delícia Ai E essa eu vou oferecer Pra todos os garimpeiros Do meu Brasil Nem nascimento O príncipe do brega Acabou meu dinheiro Toda minha riqueza Eu joguei pelo ar Vou voltar pro garimpo Quem sabe as coisas por lá Pode melhorar Oh, oh, oh A mulher que era minha Dividiu as coisas Foi morar com o outro Eu caí na cachaça Cabaré raparega Tô roendo o osso Eu já No garimpo Travei suado O que foi que eu fiz Deixei minha mulher Meus filhos Hoje eu vivo Infeliz Oh, oh Perdi minha mulher Meus filhos Hoje eu vivo Infeliz Oh, oh Lembrei da mansão Lembrei do carrão Do iate O avião Que eu lembrei Mas lembrei Dos nossos filhos Eu e você Eu lembrei Que ontem eu era riqueza Hoje eu sou a pobreza Acabei Velho garimpeiro Sem dinheiro Oh, oh Acabei Velho garimpeiro Sem dinheiro Eita, trem Aqui vai meu abraço Pra essa galera massa De Itamaraju A galera de Calderão Grande Pelusca Mangagá E Léo Massinha Gomes Que labraço do cantor Nem na semente Toca que é sucesso Lembrei da mansão Lembrei do carrão Do iate O avião Que eu lembrei Mas lembrei Dos nossos filhos Eu e você Eu lembrei Que ontem eu era riqueza Hoje sou a pobreza Acabei Velho garimpeiro Sem dinheiro Oh, oh Acabei Velho garimpeiro Sem dinheiro Eu lembrei Que ontem eu era riqueza Hoje sou a pobreza Acabei Acabei Velho garimpeiro Sem dinheiro Oh, oh Acabei Velho garimpeiro Sem dinheiro Oh, oh Acabei Velho garimpeiro Sem dinheiro Música Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher Ela me entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro e mandei pra minha mulher Ela foi gastar com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo é com prazer Uh, e com meus amigos eu bebo é com prazer Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te quero, meu amor Lady Anne, eu te peço pra você voltar Volte meu bem, eu sei que vou te perdoar Volte meu bem, que eu sei que vou te perdoar Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo é com prazer Uh, e com meus amigos eu bebo é com prazer Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te quero, meu amor Lady Anne, eu te peço pra você voltar Volte meu bem, que eu sei que vou te perdoar Volte meu bem, que eu sei que vou te perdoar Um abraço pro meu grande empresário John Evans Um abraço também pra Rony Brasil Todos os empresários da minha Bahia Um abraço pra Davi Divulgações Estamos juntos Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh, lua Oh, lua Oh, lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh, lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor Nem nascimento Nem nascimento O príncipe do brega E aqui vai meu abraço Pra Laysa Vanessa Lá de Porto Velho Eu vou pedir a lua Pra iluminar a lua Pra ver se eu encontro O meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você se escondeu Eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh, lua Oh, lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh, lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor Se você tem um novo amor Volta pra mim Fica só com ele Nem nascimento O príncipe do brega Em boteco, em boteco O que a da Ucisa A aprontou comigo Foi só pensando Em me derrotar Mas ela agora Já pegou o castigo Me vê sofrendo De bar em barra Essa é a da Ucisa A mulher Que não tem coração Me mutiu Pra roubar O meu dinheiro Só pra depois Ela me deixar na mão Essa é a da Ucisa A mulher Que não tem coração Me mutiu Pra roubar O meu dinheiro Só pra depois Ela me deixar na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho carro Tenho tudo E até mulher E ela vive Só sofrendo Perambulando Nas portas Dos cabarets Essa é a da Ucisa Essa é a da Ucisa A mulher Que não tem coração Me mutiu Me mutiu Pra roubar O meu dinheiro Só pra depois Ela me deixar na mão O que a da Ucisa fez Pensa que eu vou perdoar Ah Mas ela não é a lei de ano Que eu tive que aceitar Ah O que a da Ucisa fez O que a da Ucisa fez Pensa que eu vou perdoar Ah Mas ela não é a lei de ano Que eu tive que aceitar Obrigado a todos Que estão tocando O meu CD Nem Nascimento O Príncipe do Bré Obrigado Pregão do Galvão Nem Nascimento O Príncipe do Bré Vou parar Vou dar um tempo E vou embora Esse amor Não dá mais Para nós dois Qualquer dia Eu posso perder a cabeça E aí Vai ser bem pior Depois Tenho medo De perder o teu amor Admito Porque eu amo você Mas confesso Que não dá Para suportar O teu ciúme Teus caprichos De mulher Não sei porquê Você mudou E hoje está Tão diferente Já não é mais A mesma De antigamente Não deixa mais Eu sentiro Teu calor Tarde demais Será um dia Que você Se arrepender Olhar e volta E não ver Na tua frente Aquele homem Que um dia Amou você Olhar e volta E não ver Na tua frente Aquele homem E um dia Amo você Nem nascimento Arrasando os corações Apaixonados Não sei porquê Você mudou Aquele homem Aquele homem Moreira Te encontrei Jogada nas ruas Jogada nas ruas Sofrendo sozinha Sem ter abrigo Sem ter abrigo Correndo perigo Dizendo Dizendo que tudo Que tudo que eu fiz Nada valeu Depois que eu te dei Minha vida Vai me abandonar Tudo que eu fiz Esqueceu Fiz de eu não lembrar Para e pense mais um pouco Antes de partir As portas estarão fechadas Se o dia voltar Te encontrei na tristeza E te fiz sorrir Vai Eu não posso impedir Não vai Eu não posso impedir Eu não posso impedir De você ir embora A única coisa que eu sei dizer pra você É que eu te amo, meu amor Nem nascimento O príncipe do brega Para e pense mais um pouco Antes de partir As portas estarão fechadas Se o dia voltar Te encontrei na tristeza E te fiz sorrir Vai Eu não posso impedir Vai Eu não posso impedir Só vou dizer uma coisa pra você Eu te amo Eu sou apaixonado por você Eu não posso impedir Eu sei que a minha vida vai mudar Porque a mulher que eu amava, ela me deixou Eu agora só vivo sofrendo, bebendo de bar em bar Meu Deus, se é de Nau, vou não voltar Eu sou capaz até de me matar Eu sei que eu já andei pelo país inteiro Mas isso me aconteceu, foi por causa do caminhoneiro Ele fingia que era amigo, pra ficar lá em casa Acabou namorando a minha esposa, que se chama de Rinalva Acabou namorando a minha esposa, que se chama de Rinalva Um dia eu saí de minha casa E voltei sem ninguém perceber Quando eu cheguei na porta da minha casa Eu escutei a minha esposa gerber Eu entrei logo de uma vez O cara ficou mesmo sem ação A minha mulher estava gemendo Tava gostando da transação A minha mulher estava gemendo Tava gostando da transação Mas quando eles me viram Muda de posição Minha mulher ficou rezando E o cara chorando Com a calça das mãos Mas quando eles me viram Acabou-se o tesão Minha mulher ficou rezando E o cara chorando Com a cueca nas mãos Aí eu fiquei agitado De arma nas mãos Quando eu fui atirando Olhei direito Meu amigo Foi sério Meu irmão Ele pediu Chorando Pra mim não atirar Ele mesmo me falou Essa sua mulher É que vem me procurar Ele mesmo me falou Sabe meu irmão Que ela falava pra mim Que você tinha ido viajar E não ia mais voltar Que você tinha ido viajar E não ia mais voltar Que você tinha ido viajar Que não ia mais voltar Que você tem ido viajar Que não ia mais voltar Meu amor, por que você me traiu? Eu vivi esses anos todos com você, juntinhos Eu chego e vejo essa cena Você me traiu, safada Olha aí, o tanto que eu confiei em você Eu não te quero mais Acabou tudo Acabou E essa vai Meu grande amigo e fã Tonhão do Japão Toca aí no Japão, meu amigo Eu não sei por que você briga comigo Tudo que faça lhe dá o meu amor O teu ciúmes, doente ou me maltrata E assim a gente vai se separar O teu ciúmes, doente ou me maltrata E assim a gente vai se separar Se eu chego tarde, você me manda embora Às vezes chora e diz que eu tenho outra mulher As minhas malas, chego até joga na rua E mostro o caminhão do cabaré As minhas malas, chego até joga na rua E mostro o caminhão do cabaré Porque você brigou assim Meu amor fala pra mim Quero ouvir suas palavras Fale com toda franqueza Coloque as cartazes na mesa Abra o seu coração Se você não me ama Se você não me ama, eu vou embora Peço demissão agora Nem que eu morra de paixão Se você não me ama, eu vou embora Peço demissão agora, nem que eu morra de paixão Se você não me ama, meu amor, eu vou embora Nem que eu morra de paixão, maravilhosa Eu não sei por que você briga comigo Tudo que faça lhe dá o meu amor O teu ciúmes, doentio, me maltrata E assim a gente vai separar O teu ciúmes, doentio, me maltrata E assim a gente vai separar Se eu chego tarde, você me manda embora Às vezes chora e diz que eu tenho outra mulher As minhas malas, chega até jogar na rua E mostra o caminhão do cabaré As minhas malas, chega até jogar na rua E mostra o caminhão do cabaré Por que você brigou assim? Meu amor, fala pra mim Quero ouvir suas palavras Fale com toda franqueza Coloque as cartas na mesa Abra o seu coração Se não me ama, eu vou embora Peço demissão agora, nem que eu morra de paixão Se não me ama, eu vou embora Peço demissão agora, nem que eu morra de paixão Se não me ama, eu vou embora Se não me ama, eu vou embora Peço demissão agora, nem que eu morra de paixão Obrigado a todos vocês Que estão curtindo a minha live Obrigado pelo carinho de vocês Ei, nasce bem E um abraço A galera de Espírito Santo André e sua esposa Emily Obrigado pelo carinho de vocês Ney Nascimento Arrasando os corações apaixonados Se arrependimento matasse Há muito tempo eu teria morrido A vida que eu levo agora É sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A noite a solidão me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra Tiesca voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Eu sinto por dentro Meu coração chora Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? Chora, 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 chora A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? Chora, 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 chora A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Tiesca, eu vivo completamente Apaixonado por você Se arrependimento matasse Há muito tempo eu teria morrido A vida que eu levo agora É sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A noite a saudade me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra Tiesca voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Eu sinto por dentro Meu coração chora Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? Chora, 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 chora A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? Chora, 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 chora A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A tesca foi embora, eu vivo tão infeliz 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 Eu vivo tão infeliz A tesca foi embora, eu vivo tão infeliz Eu vivo tão infeliz